Fala meus brothers, recadinho rápido pra vocês aqui, tá? Eu não tinha colocado esse vídeo no YouTube, tinha colocado apenas um post no Instagram, mas resolvi colocar no YouTube aqui também pelas visualizações. Como vocês viram no vídeo do título aí, atrás do título do vídeo, eu tô abrindo 10 vagas de consultoria por R$150,00 pra plano primestral. É isso mesmo, 3 meses de consultoria pra plano primestral, ok? Que vai englobar treinamento, dieta, protocolo de recurso ergogênico, tá? E a gente também vai ter um grupo no WhatsApp, ok? Que eu vou até acolher uma foto aqui pra vocês verem, o pessoal que já tá no grupo. Onde a gente tá debatendo, fora as consultorias particulares, a gente debate assuntos sobre musculação ali, treinamento, dieta, recurso ergogênico, repetindo, a gente tá debatendo vários assuntos ali, tá? E as pessoas que estão no grupo vão participar num sorteio. Por exemplo, quando eu montar o seu protocolo de esteroides, eu vou fazer um sorteio entre as pessoas que estão na consultoria e quem ganhar o sorteio vai ganhar o protocolo grátis. Eu vou enviar do meu patrocínio da Berica Plus Pharma, eu vou enviar pra você o seu protocolo, tá? Pelo correio, vou te mandar todos os produtinhos pra você, beleza? Vamos supor, se eu coloquei lá pra você tomar 100mg de trembro por semana, dia sim, dia não, e 100mg de Masteron, tudo isso que você vai utilizar eu vou te enviar. Aí vocês podem me perguntar, mas bike, por que tão barato assim, por que tão milagroso assim? Vou explicar. Como vocês bem sabem, eu agora vou ter uma boca pra cuidar e tal, vou ser pai, beleza? E eu preciso de um carro, entendeu? Desde o meu acidente eu tô sem veículo e não dá pra comprar moto com criança, beleza? Eu preciso de um carro. E quem já viu minha história já sabe que eu tenho um problema de nome, nome, restrição no nome, porque sujaram meu nome, amigos meus. E eu consegui um amigo meu pra poder tirar o carro no nome dele. Só que eu preciso dar 5 mil de entrada pra poder financiar esse carro no nome dele, entendeu? E me resta ainda 1.500 reais pra juntar. E eu preciso disso logo, porque eu tenho que levar meu namorado, pra médico, essas coisas, tudo. E eu preciso resolver isso logo, tá? Então, eu tô fazendo essa promoção, tá? De 150 reais nesse plano trimestral com sorteio pra 10 vagas pra juntar os 1.500 que faltam pra poder dar de entrada no carro e tirar o carro esse mês agora de novembro. Porque tá uma promoção aqui na minha cidade, tá um elcio bom aqui pra poder tirar um carro legal pra mim. Eu vou usar o carro até pra trabalhar, pra fazer mais dinheiro de Uber, tá? E eu tenho... Agora a responsabilidade bateu ainda mais nas costas. Então eu vou ter que... Eu tenho que me virar conforme eu posso. Então é uma maneira de eu ajudar vocês, vocês me ajudarem. Quem tiver interesse, tá? O número... Tá? Na descrição do vídeo, meu número de WhatsApp. Por favor, só chamem quem tiver interesse em fechar a consultoria. Tá tudo explicado aqui, tá bom? A consultoria é feita pelo WhatsApp. Eu faço um questionário com o aluno. Em cima disso, eu monto protocolos de treino, dieta e hormônio. Tá bom? A cada duas semanas você me passa um feedback com fotos e medidas de novo. E você vai tirando suas dúvidas ao longo do dia. Tá bom? Eu só não costumo atender de fim de semana. De fim de semana eu tenho que dar mais atenção agora pra minha família e tudo tal. Então durante a semana eu respondo a galera sempre e tal. Tá aqui eu vou deixar as fotos de alguns protocolos que eu já tô entregando pra galera ver também. Então tá aí o meu telefone. E gente, por favor, é coisa séria isso, tá? Tô fazendo isso pra poder cuidar do meu filho. Então, quem tiver interesse, só quem tiver interesse na consultoria me chame. Quem for pra poder fazer gracinha, ou ficar fazendo pergunta, sem ter interesse na consultoria, eu vou bloquear. Tá? Então já tô deixando bem claro aqui pra depois não falarem que eu fui mal educado, que vai falar, ô, sou teu fã e tal. Não, o WhatsApp é só pra consultoria. Entendeu? Até porque agora eu tô tendo que dar atenção restrita aos alunos. Eu não posso pisar na bola que esses alunos estão me dando essa moral. Ok? Então tá aqui o telefone, tá ali o telefone, tá deixando o telefone na descrição, tá passando aqui em cima. Se você tiver interesse, você me chama lá, tá? R$150,00 mais, por três meses de consultoria, mais o sorteio das pessoas que forem participar do grupo da consultoria. Abraço, até mais.